Me contem aí, quem é que nunca brincou de faz de conta? Aquela coisa de que agora eu era um monstro, agora eu era um rei, e aí a gente ficava brincando em casa, quando era pequeno, no pátio, com os amigos, e os adultos encafifados, né, pensando, mas afinal de contas, o que que é isso? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, mesmo depois que a gente cresce, a gente segue nessa brincadeira. O livro de hoje fala sobre isso, não saiam daí, que eu já vou contar pra vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia, e este é meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que é pura diversão, tem um projeto gráfico muito interessante, é um livro que é um brinquedo, se a gente for pensar nos materiais que são utilizados aqui e que contribuem de forma decisiva para a veiculação dos sentidos aqui pretendidos. Este livro, em primeira mão, me foi indicado por uma grande estudiosa de literatura infantil juvenil, que é a professora Franciele Vanzella, aqui da minha cidade, Porto Alegre, e ela atua também numa outra cidade próxima aqui, que é Canoas. É uma pessoa muito dedicada na formação de professores para mediação de leitura, para qualificar os processos de mediação de leitura na escola. E eu diria que o que ela propõe, o que ela ensina, o que ela debate, são fundamentos que nós já apresentamos aqui no nosso canal, e que são importantes tanto para mediação de leitura na escola quanto na família. Eu sempre digo isso, não é porque nós vamos ler para os nossos filhos que a gente não deva fazer uma mínima preparação dos materiais. Eu preciso ler previamente os materiais, explorar a proposta, para que então eu consiga apresentar esse livro de uma forma mais interessante, tanto para o meu filho quanto para o meu aluno. Então, eu estou falando deste livro aqui, o que é que isso é, do escritor e ilustrador Alexandre Rampazzo, que é um nome de referência na área de publicações para crianças. E como vocês veem, a capa já traz um elemento bem, bem curioso, que é essa cinta aqui de acetato, que é esse material. Tem um vídeo no YouTube, quando foi lançado esse livro, onde o autor fala bastante sobre como é que foi a produção desse livro, de onde ele tirou as ideias, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Então, quando eu recebi o meu livro em casa, porque eu comprei pela internet, esta cinta veio mais para cima. E aí tirou um pouco da surpresa, que é a proposta do livro. Então, para vocês, que se por acaso forem comprar o livro para ler para os alunos, na escola ou em casa, para os filhos, eu recomendo que vocês, então, deem uma revisada, vejam se essa cinta está mais para baixo, porque ela esconde um segredo. E isso vai se repetindo ao longo do livro. Então, o que é que isso é? Então, a gente pode perguntar para eles, o que vocês acham que isso é? De repente, eles vão ver o menino aqui e vão dizer, ah, é um menino, é uma criança. E assim, eles vão dizendo e tal. E aí a gente levanta a cinta e olha o que aparece aqui. Deixa eu puxar aqui por baixo, que fica mais fácil. Olha só o que a cinta esconde. Uau! Ele está usando um escafandro, que é aquela roupa de mergulho mais antiga. E aqui a gente vê os peixinhos, os peixinhos. Então, ele está no fundo do mar. Então, vocês vejam que aí já na capa nós temos uma surpresa. E aí nós abrimos o livro, e essa pergunta é uma pergunta que se repete. O que é que isso é? E a gente sabe muito bem que a criança, especialmente a criança pequena, ama essas repetições. E isso é uma espécie de um disparador para que ela fique na expectativa para ver o que virá em seguida. E aí nós continuamos com o nosso personagem da capa, que faz a pergunta. Alguém está perguntando para este menino? Será que é isso? Então, são perguntas que a gente pode, de questionamentos que a gente pode ir fazendo durante a mediação. O que é que isso é? Aí nós vemos o nosso personagem aqui, uma caixa. Ora, o que será que as crianças vão responder? Ah, é uma caixa. Digo, mas o que será que é? Que nem lá na capa. Será que tem algum segredo aí? E aí a gente vira a folha de acetato. E olha o que nós vemos. Uma caixa que não é. E o legal, pessoal, é que assim, o autor não dá a resposta. Ele simplesmente responde assim. Uma caixa que não é. E aí a gente vê aqui, né, um foguete representado. E o menino ali. E vamos seguindo. A gente tem uma ilustração de página dupla, pessoal, tá? Que é uma espécie de respiro, mas claro que isso aqui tem um sentido. E aí a gente vê o menino jogando bola, né? Jogando bola com uma raquete. Ele está brincando. Então isso aí já é uma indicação. Olha, ele está brincando. Evidentemente que durante a mediação de leitura a gente não vai ficar direcionando dessa forma. Eu estou apresentando para vocês esses elementos para que vocês também pensem acerca dessas relações. Por que que agora, nessa ilustração de página dupla, nós não temos o acetato? Então é um respiro, mas ele é um respiro que redimensiona, né, ou amplifica, de certa forma, essa interpretação prévia que a gente já começa a fazer sobre o que esse menino está fazendo, né? E a gente vê que ele está brincando. Mas vamos seguindo. Aí ele para e olha para a raquete. O que é que isso é? Ué, mas não é uma raquete? O que será que é? Claro que nessa altura as crianças já sacaram qual é a jogada, né? E elas vão começar a tentar adivinhar o que que é. E aí depois, né, que as crianças disserem muitas coisas, a gente vira a folha de acetato e vamos descobrir o que é. Olha só. É aquela ilustração, né, que aparecia na capa, porém com o cenário ampliado. Então, é o visor daquele capacete da roupa subaquática, né? Então, ali está o menino e o fundo do mar. Ai, gente, eu achei esse livro sensacional. Quando a minha colega, a professora Franciele Vanzella, apresentou esse livro, eu fiquei enlouquecida. E é um livro maravilhoso para fazer mediação de leitura. E agora a gente vê o menino aqui, sentado numa poltrona, né? E a pergunta, o que é que isso é? E aí a gente vira a folha de acetato. E o que será que é? O que que vocês acham aí do outro lado? Vou dar um tempinho. O que que vocês acham que é? Ai, gente, na boa. Eu só vou parar um pouquinho para fazer uma observação, né? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. O escritor e ilustrador André Neves, que eu super admiro, ele diz uma coisa que eu acho fundamental, que ele não escreve para crianças, ele escreve para infâncias. Porque determinados livros, pessoal, são tão encantadores que até a gente que é adulto adora, né? Então, eu mesma, quando vi a professora Franciele apresentando o livro na internet, no Instagram dela, eu fiquei louca, eu fiquei encantada. Então, assim, tanto adultos quanto crianças podem ter essa experiência estética. Até porque tem muita criança mais velha e mesmo adulto que não teve essa experiência de mediação de leitura em casa. Não teve essa experiência de ter uma mãe contadora de histórias ou um pai leitor ou algum parente que fizesse essa introdução no mundo da literatura e mesmo dos livros e das histórias contadas e cantadas. Então, quando se depara com material desses, fica encantado. É que nem os livros de pop-up, aqueles que explodem, né? Eu fico encantada sempre. Então, assim, eu acho muito legal essa definição, que são livros para infâncias. Não importa de que idade. E esse eu acho que é um desses livros. Bom, já pensaram. Já deu bastante tempo, né? Então, vamos ver o que isso é. Gente, olha só o que é. Olha o que o menino está fazendo. Surfando numa onda. Bom, e assim vai, né, pessoal? Não vou mostrar tudo, mas o livro é um encanto. E no final, lá no final do livro, na última página, a gente vai ter uma última cena, assim, que vai resumir tudo que é apresentado no livro, que é uma super sacada. Então, assim, ó, pessoal, eu super recomendo esse livro. É um livro muito divertido, como eu falei. Ele instiga a imaginação. Deixa a nossa cabeça, né? O nosso sótão cheio de macaquinhos, como diz o Ziraldo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, deste livro. É um livro que se aproxima muito, muito do pensamento infantil. Diminui muito aquela simetria, né? Porque quem escreve é um autor adulto para crianças. E a gente vê aqui que o adultocentrismo é bem reduzido. Então, é quase como se uma criança estivesse escrevendo para outra criança. Então, é um livro super recomendado. Fantasia a mil. Eu espero que vocês tenham gostado. e até o próximo caso de leitura com mais dicas incríveis. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.